O Zalá, você faz parte do grupo que pretendia reprovar as contas, né? Queria que você fizesse uma análise no seu entendimento por que a maioria não foi por esse lado, preferiu pela aprovação e como que você enxergou o resultado final do que tivemos aqui agora? Bom, em primeiro lugar, Salazar, acho que tem um esclarecimento que eu preciso fazer, que é, de fato, meu grupo político, ele se posicionou pela reprovação das contas. Eu, em momento nenhum, me manifestei no grupo, não manifestei nem uma opinião contrária nem a favor. Eu procurei conduzir esse processo com toda a isenção possível, até porque não é um momento com o qual o clube estava acostumado, que é uma alternância de poder que não acontecia aí há 16 anos, né? E até para não ter nenhum tipo de questionamento na questão de você induzir pessoas a tomar uma decisão, eu optei por não me manifestar. Não me manifestei antes da reunião, nem para o meu grupo, e acompanhei o resultado com muita serenidade. Não é segredo para ninguém que essa aprovação, tecnicamente, ela, eu concordo que você não tinha ali um motivo técnico para reprovar as contas. O ambiente político, sim, ele continua, ele traz um pouco ainda da campanha eleitoral. Essa polarização, eu imagino que ela vai ser diluída, vai ser menos intensa para os próximos anos, mas que é um processo panormal de transição. Osalto, por favor, dentro do que você falou de questões técnicas, muito se falava sobre valores divergentes em relação ao que a antiga gestão considerava e o que a atual gestão, da qual você faz parte, considera. Como é que funcionam essas divergências de fato e de direito para o torcedor entender melhor? Então, para o torcedor entender, a gente está falando de dois conceitos de dívida um pouco diferentes. Um primeiro conceito, que era o conceito utilizado até aqui, chamado de endividamento, ele pega toda a sua dívida e ele diminui da sua dívida o que você tem a receber. Para o torcedor entender, faz de conta que o torcedor pegou um financiamento imobiliário. Esse financiamento é de R$ 100 mil. Ele falou assim, não, eu peguei financiamento imobiliário, mas eu tenho R$ 30 mil para receber de salário. Então, o financiamento imobiliário é de R$ 70 mil. Ele não é. A sua liquidez é de R$ 70 mil. O seu financiamento imobiliário continua sendo de R$ 100 mil. Você continua devendo R$ 100 mil. E é exatamente esse o que foi apresentado aqui. E, obviamente, que não era interesse, nem estava motivado para criar nenhum tipo de discórdia. Era simplesmente mostrar. Continuar mostrando o número, que o Conselho já estava acostumado, e mostrar o número que o mercado acompanha. Se eu puder citar uma referência de mercado para isso, se vocês consultarem os números que o César Grafietti, por exemplo, publica, vocês vão encontrar o mesmo número que eu apresentei lá nas análises de balanço que ele faz. Rosalara, qual que é o efeito político que você acredita que essa aprovação pode ter? Será que é um momento que, como era uma oposição, hoje é a oposição, que teve as contas aprovadas, você acha que pode ser um momento ideal para uma certa pacificação e para vocês poderem trabalhar com maior tranquilidade nessa administração? Gente, não tenho dúvida que você ter as contas aprovadas faz parte da normalidade. Então, eu vejo, como eu falei para vocês, eu vejo com muita tranquilidade, muita serenidade. Acho que o Conselho tomou uma decisão técnica e a gente espera, sim, que a gente possa ter mais convergências para frente na gestão. Rosalara, aproveitando a oportunidade de falar sobre a Neuquímica Arena, a primeira parcela está para vencer no próximo mês. Queria saber como está essa questão do pagamento, se já foi pago aí, se está tudo tranquilo, encaminhado para você pagar essa primeira parcela. Ela vence agora, né? Perdão, ela vence em junho. Ela teve uma primeira que venceu em março. Ela vai ser quitada agora em maio. Ela foi parcialmente paga. E a de junho também vai ser parcialmente paga no vencimento. Mas a gente provavelmente quita ela até agosto, antes do vencimento da próxima. Por que parcialmente, Rosalara? É bom essa explicação. Essa é fácil, né? Parcialmente é porque é o que a gente tem de disponibilidade para fazer o pagamento. A parcela é de aproximadamente 20, 25 milhões? E quanto é pago? A parcela é de aproximadamente 20 milhões. Dessa, como eu te falei, dessa que ainda está com uma pendência parcial, já foram pagos 17 milhões. E da primeira? A primeira que venceu em março? Essa. É essa que eu estou falando. Ah, é essa. A próxima que você disse também não vai ser paga na integridade. Eu não sei te antecipar quanto a gente vai ter condição de honrar da parcela. Rosalara. Falando da Arena, a gente noticiou que a diretoria foi até Brasília, teve uma primeira reunião com a Caixa. Me parece que muito mais para estreitar laços, para entender o que o banco está pensando. Depois disso, já amadureceu essa conversa com a Caixa no sentido de uma renegociação do financiamento? Em que pé está essa situação, Rosalara? Então, vamos lá. Não é uma renegociação de financiamento. Então, o financiamento foi renegociado no final de 2022, agosto, setembro, ele foi assinado em outubro. Então, essa negociação vai prevalecer. O que a gente vem conversando com a Caixa desde aquela primeira reunião em Brasília, são alternativas para a gente quitar ou endereçar essa dívida. A gente tem ali quatro linhas de trabalho. E depois daquela primeira reunião de Brasília, a gente teve mais três reuniões de trabalho com a Caixa. E os temas estão evoluindo. Seguramente, a gente vai tentar emplacar as quatro alternativas que foram levantadas. E, eventualmente, alguma vai ficar pelo caminho. Mas que a gente tem convicção de que teremos uma solução técnica para a Arena, essa convicção permanece. Rosalara, você adota um conceito diferente na hora de falar das contas. A gente até conversou sobre isso, não tem certo ou errado. São dois conceitos diferentes. E eu vou te fazer uma pergunta que a gente fez lá atrás. A partir de agora, o Corinthians deve levar em consideração nos seus balanços este conceito em que você não fala da dívida líquida como dívida bruta. Até te perguntei, mas a gente não vai ter a referência. Você falou assim, por isso que eu soltei os dois gráficos, para a gente não perder a referência. Mas, a partir de agora, nesta gestão, os números de vocês não serão mais com aquele conceito que vocês votaram aqui. Serão já com este conceito que você não leva em contos recebíveis. Vai ser assim daqui para frente? Gente, o balanço é um só. Os números que estão no balanço são aqueles que vocês viram lá em ativo, passivo e patrimônio líquido. Sem entrar em tecnicidade, o que a gente está falando aqui, a tua pergunta, é sobre que indicadores a gente vai acompanhar para acompanhar a evolução da dívida. E eu tenho sustentado e continuo sustentando que o indicador que melhor reflete a evolução da dívida é o da dívida bruta, decrescido do que você tem disponibilidade em caixa. Que é o exemplo que eu te dei do financiamento imobiliário pessoal. Sim, pretendo continuar usando esse indicador. Tá, e mais uma pergunta agora para o campo político. Na nota do Romeu Thomas Júnior, ao Rubão, ele fala de uma motivação por aquela manifestação e em determinado ponto da nota ele fala de demissões coletivas após essa votação aqui. E nos bastidores fala-se muito da Chapa 82, fala-se muito desse movimento da Chapa e tudo mais, de repente até pensar em deixar o governo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Queria que você falasse isso como membro e diretor agora dessa diretoria. O que há de verdade nisso? O que a gente pode entender sobre tudo isso? Com muita tranquilidade, gente. A Chapa 82 é maior do que os 25 que foram eleitos. E, obviamente, num grupo plural você tem N demandas e nem todas são atendidas. E, obviamente, o grau de tolerância das pessoas é diferente. É normal que haja divergências. Falando como um membro da Chapa que faz parte da diretoria, eu declaro apoio ao presidente Augusto. A gente tem reiteradamente conversado sobre isso. A gente continua apoiando e trabalhando para que essa gestão, de fato, consiga enfrentar esse problema financeiro e colocar o Corinthians no trilho do desenvolvimento sustentável. Não dá para garantir que isso não pode mudar no meio do caminho. Estou te falando o status atual. Então, a gente tem total confiança de que a decisão que foi tomada de apoiar a gestão, de fazer parte dela e de seguir na gestão, é a decisão que hoje reflete a opinião do grupo. Zala, uma questão que não é da sua área, mas te envolve diretamente. Hoje, a camisa do Corinthians tem cinco propriedades de patrocínio que não estão sendo exploradas, que eram exploradas no passado e hoje estão vazias. A gente viu a revisão orçamentária com uma elevação na expectativa de receitas, boa parte já cumprida com o contrato da VEDBAT, com outros contratos que vocês firmaram, mas ainda com quase 60 milhões a buscar no mercado. O quanto essa ausência de patrocínio impacta no seu dia a dia, no fluxo de caixa do Corinthians e a urgência de fechar esses contratos? Não, não tenho dúvida que impacta. Tanto quando você não atinge uma receita esperada ou quando você gasta mais, você tem um impacto. Veja, algumas coisas estão mais sob sua gestão do que outras. Quando a gente fala de receita, eu posso querer ter todos os espaços ocupados, não necessariamente eu vou chegar em acordo para isso. Com relação ao que está previsto no orçamento, ainda está em tempo de a gente ter essas receitas lá, da forma como a gente posicionou no mercado em termos de precificação e a gente ainda está no prazo. E, de novo, do que está mais na nossa gestão, que é o controle de despesa, a gente está sendo bastante austero e tentando segurar ao máximo o que a gente se comprometeu em orçamento. Perfeito. Obrigado. Eu tenho mais perguntas. Vai, vamos. Pinta-se cerveja. Calma, calma. Eu ainda vou para Santos. Eu moro longe. Bom, vamos lá. Você viu a notícia sobre os colchões da Gazin, deu o que falar e tudo mais. Envolve um pouquinho a sua área porque envolve precificação. A gente teve, inclusive, eu usei uma aspa sua no meu último falando sobre a elevação dos valores do camarote e tudo mais. Eu queria saber se isso passou por você, se você chegou a ter acesso a isso antes da consumação do contrato e que você até se pudesse explicar essa relação do valor do contrato, dos 104 mil em colchões na época, e com os valores que vocês colocaram os camarotes depois que assumiram a gestão. Ora, posso te responder que, teoricamente, na teoria, quando a gente fala de escambo, quando a gente fala de troca direta de mercadorias, você sempre tem um valor percebido da mercadoria que ele é diferente do valor da nota fiscal. Sem entrar no mérito, se a decisão foi certa ou errada, de fato, quando isso não apresenta proposta financeira, não tem fluxo financeiro, não é normal que isso passe pelo financeiro. A questão do... Quando você fala de precificação, o financeiro pode até ajudar olhando referências de mercado do que aquilo vale. Mas você comparar, por exemplo, um camarote do Mariana com um de outra, ou com um time com um de outro, quer dizer, tem muita subjetividade no meio. Então, a resposta é normal. Vai acontecer, se foi certo ou errado, não sei se é esse o mérito, mas o fato é que isso não passa pelo financeiro. Você citou o Grafietti, ele na live do meu timão, ele expõe os números que você expõe, ele enxerga da mesma maneira, usa o mesmo conceito para analisar os números, e ele bate muito na tecla de que não, o Corinthians não deveria ter gastado 130 milhões, praticamente, nos dois primeiros meses da gestão, porque não era o momento e nem tinha aporte para isso. Além disso, a gente tem agora essa informação aqui, faltou receita para quitar a parcela da Caixa. Era hora? O Corinthians errou ao gastar, ou investir, não gastar, mas comprometer 130 milhões naquele momento? Vamos lá, essa resposta tem alguns aspectos. Você pode olhar friamente os nomes que foram contratados e que implicaram nesse comprometimento de valores, você pode olhar também a conjuntura na qual essa gestão começa o trabalho. Essa gestão começa o trabalho sem caixa, sem crédito e sem elenco. Se ela tinha a opção de não remontar o elenco, dificilmente dá para afirmar isso. Ela tinha que remontar o elenco. Quando a gente fala de janelas de oportunidade, e muito se usa de referência a toda a reforma financeira que foi feita no Flamengo, se a gente voltar no tempo, a gente está falando lá de um período de sete anos no qual a performance esportiva não tinha a relevância que ela tem hoje na remuneração dos clubes. Então, a gente está falando de uma performance esportiva que representa alguma coisa na casa de 110 milhões, aproximadamente, de 100 a 120, do que a gente tem pela frente. Não dá para abrir mão dessa receita. Então, de fato, eu não consigo imaginar que a gente ia passar esse momento sem fazer investimento. Se foi muito, se foi pouco, se as decisões foram certas ou não. Isso só o futuro vai dizer, acompanhando os resultados em campo. O contrato de TV está em via de ser fechado, Rosal? O contrato de TV continua em negociação e a gente espera ter um fechamento nas próximas semanas. Já tem mais um lado, mais ou menos, que o Corinthians deve seguir, Rosal? Não, acho que a gente está procurando esgotar as possibilidades de todos os lados e buscar o que faz mais sentido para o clube, tanto em termos financeiros quanto em termos de posicionamento. Rosal, só para enxergar, a semana da transparência, vocês viriam demonstrado tudo o que estava sendo feito e tudo mais, a gente deve contar com isso nas próximas semanas? Seria para o fim de abril? Já estamos no fim de abril, então... Só reforçando, o presidente datou, ele falou dia 9, não é isso? Sim, a princípio está agendada para o dia 9, a gente espera mostrar os resultados da diligência que foi feita pela Ernst Young, na consultoria que eles nos prestaram, e mostrar os próximos passos depois do que a gente encontrou. Rosal, ainda dentro dessas questões financeiras que você está falando, uma das questões que preocupam o torcedor corintiano é a questão de Matias Rorras, e um jornalista paraguai divulgou que ele teria dado uma entrevista a uma rádio dizendo que estava tudo praticamente acertado entre ele e Corinthians. Procede isso pelo lado do clube? Esse processo está na FIFA, não tem nem como comentar, está nas câmeras de contestação, de argumentação, e vamos esperar o resultado do julgamento. Então não teve nenhum acordo entre vocês? Deu a impressão para nós que de repente pudesse ter acontecido algum acordo entre vocês, Corinthians e Rorras, não houve isso? Não, pode acontecer, sempre pode. Não, não, mas não houve. Por enquanto não. Perfeito. Perfeito.